Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pompom nessa maquininha aqui, ó. É super fácil de achar, tá? Eu comprei no Shopee. Tem quatro tamanhos, certo? Ó, quatro tamanhos, quatro diâmetros diferentes, três e meio, cinco e meio, sete e nove. Eu venho com essa caixinha aqui, certo? Essa daqui, ó, a gente trabalha com os parzinhos. Cada cor é um diâmetro, essa é de nove. Não, desculpa. A verde é nove. Essa é de sete, amarela. Aí, a azul é cinco e meio. E tem a menorzinha de três e meio, certo? Então, vem assim. Ó, dá pra fazer essas coisinhas assim. Eu achei bem bacaninha e resolvi comprar. Vem o manual, tudo direitinho. Então, são esses quatro tamanhos. Ó, quatro tamanhos. Bom, eu vou pegar esse aqui. Na verdade, são três tamanhos, né? Eu tenho o menor, esse aqui e esse. Eu vou pegar o amarelinho, que é o manto do grandão, né? Porque na hora de acertar o pompom, ele diminui, né? Então, ó, eles vêm assim, ó. Eu abro aqui. Tá vendo? De um lado tem bolinha. E do outro lado, não tem. Então, eu vou juntar os dois. Onde tem bolinha, eu vou pôr sem bolinha, ó. E onde não tem, eu vou pôr com a bolinha. E vou juntar assim. Certo? E agora, eu vou enrolar. Vocês peguem três, quatro fios, né? Então, eu juntei aqui os dois. Vou segurar bem aqui. E vou enrolar. Segurinho direitinho aqui, ó. Tem que ter um jeitinho. Vou ajeitar aqui, peraí. Aí, vocês vão enrolar bem aqui. Pra ficar cheinho. Até vocês verem que... Que tá bem cheio aqui. Certo? Bom, pra mim, eu acho que tá bom assim. Agora, eu vou pro outro lado. Então, eu passo por aqui. Seguro firme aqui. E vou enrolar desse lado, ó. Certo? Vou enrolar desse lado, mesmo tanto que esse. Bom, agora, eu vou cortar aqui. E vou cortar um fio pra amarrar. Cortar um fio pra amarrar. Então, eu viro assim. Certo? Eu travo aqui. E travo aqui. Certo? Dos dois lados. E agora, eu preciso de uma tesoura pra cortar aqui, ó. Eu vou cortando, ó. Toda em volta. Pego uma boa tesoura. E corta aqui. Agora, eu vou passar esse fio aqui nesse vãozinho, ó. Pra amarrar. Amarrar. Eu fiz seis fios. Dá dois vinte e oito. Eu fiz com dois vinte e oito. Então, amarro bem. Passo de novo. Pra ficar bem amarradinho, ó. Tá? Vocês podem pôr um fio maior e dar várias voltas pra ficar bem... Bem preso. Certo? Agora, vou abrir a trava. As duas travas. E tirar o aparelhinho, ó. Pronto. Tcharam! Olha que pomponzão bonito, gente. Agora, tem que acertar, tá? Tem que ir acertando, ó. Ó. Pra ficar por igual, tá? Então, é isso. Só precisa acertar aqui com a tesourinha. Ó. Pra ficar por igual. Por isso que eu quis fazer o maiorzinho. Porque conforme você vai acertando, diminui, né? Se bem que esse aqui podia até ser do menorzinho. Porque vai ser pro gorrinho. Um gorrinho de RN, que é pequenininho. Mas aí, vocês tem essa opção. Eu gostei bastante do aparelhinho. É baratinho, tá? Custa menos que vinte reais. Então, dá pra fazer um... Lindos pompons. Vocês podem fazer colorido. Já deixar pronto, né? De várias cores. Ó. Que é prático, né? Vocês acertem aí bem direitinho. Que fica lindo, né, gente? Ó. Certo? Eu vou pôr no gorrinho. Nesse gorrinho aqui. Vou pôr nesse gorrinho. E aí, mostro pra vocês, tá? E aí, mostro pra vocês.